Essa é a ponta do iceberg, esse é o início dos grandes problemas que a gente pode ter e é o problema que é o mais visual possível que a gente consegue ver. Lembram do Titanic, o cara vê a ponta do iceberg lá, o marinheiro vê a ponta do iceberg, mas ele não consegue desviar do que está por baixo. Então, às vezes o que está em cima é muito pequeno e o que está embaixo é muito grande. Então, isso é o que vem acontecendo aí provavelmente com vocês. E aí o que eu preciso explicar para vocês é o seguinte, eu vejo muita gente, muitos dos comentários, muitas das coisas que aconteceram, elas falavam o seguinte, elas falavam o seguinte, exatamente. Rafa, eu botei meu cachorro em casa lá e ele não está acertando o lugar de fazer o xixi. Gente, que fique muito claro, baseado em estudos, isso não é nada empírico, não é nada que eu estou inventando ou que eu inventei. Baseado em estudos, o comportamento natural do animal não é dele fazer xixi em um único local, em um único ambiente, tá? O comportamento natural do cão é que ele faça xixi em diversos lugares, em diversos ambientes, tá bom? Então, o que a gente primeiro precisa mostrar ao animal, né? E quando eu falo mostrar, não é você mostrar assim, né? Tipo, ó, tô aqui, tô te mostrando. Você tem que ensinar ao animal que fazer as necessidades em um determinado local pode ser recompensador para ele. E aí o que as pessoas vêm fazendo é o seguinte, elas colocam o cão dentro de casa, dentro dos apartamentos e não fazem esse processo de ensino, né? Elas simplesmente mostram, ou então levam o cachorro até o ambiente e falam assim, ó, você tem que fazer xixi aqui. E aí colocam um tapete higiênico, ou colocam jornal, ou colocam, sei lá, um pedaço de grama, ou sei lá, qualquer coisa do tipo e falam assim, ó, você tem que fazer xixi aqui. Gente, tem que ficar muito claro que para o cão, ele não processa a informação igual talvez uma criança processaria, ou então um adolescente, e assim sucessivamente. Igual a gente processa para o cão, ele tem que entender de formas diferentes, e talvez essas formas diferentes, elas são um pouco mais complexas para o nosso entendimento. Então não é simplesmente você mostrando para o cachorro o que ele está fazendo, ó, você tem que fazer o xixi aqui. Aí ele vai fazer um xixi no lugar errado, você pega ele, coloca ele em cima da prada e fala assim, cara, você tem que fazer o xixi aqui, você não está acertando. Não é dessa forma que vocês vão conseguir mostrar para o cão. Então, o que vem acontecendo é que as pessoas estão sem informação, né, elas acham que o tapete higiênico é o tapete mágico. Não, gente, o tapete higiênico é um tapete higiênico, não é um tapete mágico. O jornal, ele não vai fazer mágica, não tem nada que traga, né, então aí muitas pessoas acabam utilizando até o, como chama, aquele pipidog, essas coisas que vendem no mercado pet. Gente, isso não vai ajudar vocês, por quê? Primeiro, não é um comportamento natural do animal fazer o xixi em um determinado local. Segundo, vocês não apresentam o local para o cachorro, vocês não mostram para o cão que aquilo é recompensador para ele, que fazer as necessidades naquele local é recompensador para ele. Terceiro, vocês dão a informação para o cachorro, jogam ele dentro da casa e fazem com que ele tenha que se virar sozinho. Essa não é uma forma que vocês vão conseguir obter resultados com o cão. Quarto, aí a gente tem aquele problema do filhote, né? O filhote a gente pode comparar muito com uma criança. E quando a gente fala de uma criança, o que acontece com a criança? No começo, com todas as crianças, né? O que as crianças, o bebezinho, ele usa? Até que ele entenda o processo que ele tem que ir fazer o xixi no banheiro. Ele usa fralda. Então, ele está sempre de fralda. Por quê? Porque não tem maturidade o suficiente para se deslocar até o local onde é o local certo. Então, sair de um ambiente, ir até o banheiro e fazer as necessidades nesse local certo. Então, a criança passa por um processo educacional. Então, o cachorro tem que passar por um processo educacional. E se você perde esse timing, cara, você vai ter um cão fazendo xixi na sua casa inteira. Não tem jeito. É um comportamento natural do cão. Existe até uma outra coisa que as pessoas gostam muito de falar. É que, na verdade, é mais uma vez uma tecla que eu gosto de bater. É a falta de informação de novo. Rafa, o meu cachorro faz xixi para marcar território. Ele está marcando o território da minha casa. Gente, entendam uma coisa. O cão primitivo ou o cão que vivia em matilha, que vivia solto, ele sim marca território. Ok? O cão que vive hoje dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa, ele não marca território. Ele marca presença. Então, tipo assim, esse sofá não é meu. Essa cama não é minha. Ele não quer dizer que aquilo é dele. Ele quer dizer que eu estive aqui. Eu passei por aqui. Tá bom? E isso também acontece tanto com macho quanto com fêmea. Beleza? Então, acho que fique muito bem claro, gente. Não é fazendo da forma que vocês vêm fazendo que vocês vão ensinar o cachorro de vocês. O que vocês precisam fazer é dar maiores margens de acerto ao cão. Tá? Não adianta você colocar, sei lá, um tapete em uma baita casa. Isso não vai resolver o problema de vocês. Ou então você... Ah, sei lá. Eu moro num lugar onde o cachorro tem que dar volta, 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 volta. Tem que fazer cinco curvas pra ele acertar o banheiro. Isso é muito difícil pro cachorro, gente. Tá? Não é dessa forma que vocês vão conseguir ter êxito. Tá bom? Acredito, mais uma vez falando, essa é a ponta do iceberg. Tem coisa muito pior embaixo. Tá? E aí a gente vai entrar também aí com os problemas que eu já havia falado. Ah, o problema da copofagia, o problema de brigar, né? De brigar no momento errado. Isso pode gerar um problema, sim, muito mais grave. Um problema grave comportamental. São coisas que pioram cada vez mais aí o processo educacional pra que você consiga ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo. Ok?